Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar... E fez um doutorado em Filosofia em Paris. Ainda assim, nós convidamos ela. Para que ninguém diga que aqui nem ela somos secundários. Ela é professora da Universidade Federal Fulminense, quando dedicou grande parte de sua carreira. E lá ela faz parte do Miep Marx, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Decisa sobre Marx e Marxismo. A Virgínia deu aulas em cursos e teve presença na Universidade Nacional de Brasília, na Universidade de La Plata, na Argentina. E também na França. Ela publicou Reflexões Impertinentes, em 2005. E, além da trajetória, nós a convidamos sobretudo pelo seu livro Brasil e o Capital Imperialismo, Teoria Histórica, lançou em 2010. É um livro, uma interpretação marxista da luta política no Brasil e muito útil para a gente entender o que está acontecendo na atualidade. Nesse livro, a Virgínia toca em questões muito importantes para nós, desde uma perspectiva latino-americana. Sobretudo no capítulo 1 do livro, uma reflexão sobre a América Latina a partir de Alígo Alpijano, desse pelo ano extraordinário. E no capítulo 7, uma reflexão que, como ela mesmo terminou, atributa uma polêmica com Rui Mauro Marini e o conceito de subimperialismo. Não, de superexploração. De superexploração, desculpa. Esse evento está transmitido, está sendo transmitido de maneira online. Eu queria agradecer sobretudo o esforço do Guilherme, do Rubens e do Pedro Cruz, a todo o pessoal do Observatório Latino-Americano. É merecido. É um alto aplauso, mas é merecido. E queria já aproveitar essa oportunidade para agradecer a presença do Irineu, que é o diretor do Centro Socio-Econômico. E queria também anunciar que, entre os dias 15 e 17 de maio, nós vamos realizar aqui mais uma edição das Jornadas Bolivarianas. Essa edição está completamente dedicada ao tema da educação na América Latina, sobretudo a partir dessa extraordinária experiência e desconhecida experiência no Brasil, não assim nos demais países latino-americanos, mas o Brasil que é essa reforma de Córdoba, em 1918, extraordinário momento de protagonismo estudantil, de rebelião, que sacudiu a Argentina, que sacudiu vários países da América Latina e que criou, na prática, essa universidade pretendidamente moderna, da autonomia, do fim da cátedra, de um pensamento não escolástico, que sacudiu aquele marasmo e aquela alienação própria de uma universidade colonizada e que nós ainda não conseguimos fazer no Brasil. Queria também mencionar que, lá fora, está expondo a editora Insular, com quem nós temos um acordo e publicamos a coleção Pátria Grande e Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, em que estamos publicando autores decisivos da consciência e do pensamento crítico latino-americano. Alguns deles, brasileiros, jamais foram publicados aqui, a despeito de seus livros já terem sido escritos há mais de quatro, cinco décadas atrás. Esse é um momento importantíssimo para todos nós. A classe dominante decretou uma guerra de classes contra o nosso povo, de maneira muito clara, e nós ainda não encontramos uma forma de responder à altura essa declaração do dia. É claro que dia 28 é o dia da Fala de Ação Nacional da Greve-Geral, uma greve de um dia, é um dia muito importante para todos nós. E essa crise, esse programa contra o povo, contra o país, começou naturalmente com o ajuste da presidenta Dilma e se aprofundou de maneira desinibida com esse governo corrupto, dirigido por um sujeito que está acusado de todas as formas de corrupção, que é Michel Temer, com um Congresso, que é um povo de ladrões, que não tem autoridade nenhuma, política nenhuma, não é só um problema de autoridade moral, não tem legitimidade alguma para tomar essas decisões, que estão tomando decisões que atacam o povo em geral e a universidade também, para estar diretamente implicada, porque significa uma regulação do Estatuto da Previdência Social entre nós, e significa a revisão em favor do capital de uma legislação trabalhista, que com todos os problemas ainda permitia aos trabalhadores enfrentar o despotismo do capital, e essa tentativa de perenização da austeridade contra o povo, que é a PEC 5.5. Para subir o tom vou ter que começar a falar de Marx. Bem, nesse contexto é que essa aula se realiza, e esse auditório lotado se deve ao prestígio naturalmente da Virginia, mas deve também a esse momento muito particular, que ninguém pode ignorar que todos estamos implicados. E, portanto, essa é uma entrada na política de milhares e milhões de pessoas, não pela porta da ingenuidade, mas pela porta do combate, pela porta da ação política contra a classe dominante, contra o Estado burguês, e contra um governo que é absolutamente passageiro e que sabe que é passageiro e atua em consequência exatamente por isso. Na nossa avaliação não se trata de, em 2018, restituir a legitimidade eleitoral a um futuro governo, isso é absolutamente insuficiente. Há uma crise que é uma crise grave, uma crise do Estado, uma crise da dominação burguesa no Brasil, que abre portas que até então nós não tínhamos, as classes subalternas não tínhamos possibilidades de enfrentar e enfrentar e deixar as coisas absolutamente claras. Isso requer aquilo que esse profeta de 68 chamado Marcuse dizia, nós precisamos politizar a universidade, politizar a educação. E o que significa politizar a educação? Significa algo muito concreto, trazer a realidade para dentro da universidade, romper o caráter escolástico dos currículos da alienação que campeia, desinibida entre nós. É isso que uma universidade brasileira é, uma universidade cativa, não de um produtivismo em abstrato, ela é cativa porque ela não está vinculada às grandes transformações do povo brasileiro. E ela abandonou a ideia de uma universidade necessária, tal como formulou García Ribeiro. Uma universidade necessária para quê? Para superar o subdesenvolvimento, para superar a dependência. A universidade não pode ser uma instituição apenas que se abre na forma de ações afirmativas para fazer uma espécie de universidade inclusiva. Isso é muito pouco. E agora a classe dominante decretou que é muito pouco. E nós temos que aceitar esse desafio, entender a leitura desse tempo. E isso requer um grande esforço teórico. Antes de passar a palavra para o INE, eu queria dizer que esse é, a nossa juíza do Instituto e todos os que trabalham dentro do Instituto, a questão mais importante. Tem o academicismo boçal e bocó que domina a universidade brasileira. Esse academicismo é profundamente anti-inteleitual. É a famosa situação em que os currículos são exuberantes. o currículo látice. A professora Chauê agora descobriu o curso. O currículo látice é um horror. E descobriu o que tem classe social. Está descobrindo várias coisas. Você vê que a filosofia, mesmo ela não consegue, ela tem que tocar em algo da realidade. E isso vale para todos nós. Isso vale para a pedagogia, vale para a economia, para a relação internacional, para a engenharia, para a medicina, para a arquitetura, para todos os cursos, para os biólogos. É preciso, portanto, que as pessoas se conectem com os dramas que estão acontecendo. Ou faz isso ou esse monstro vai nos demorar. Vai demorar com a inocência da maioria. E, portanto, agora não cabe mais afirmar e eu não sabia. Está tudo claro. Está absolutamente claro. Isso requer uma outra universidade. E isso implica em que nós temos que fazer uma transformação radical da universidade brasileira. Que nem sequer está sendo mencionada. Naturalmente que não está sendo mencionada pelos reitores. Não foi mencionada durante todos esses anos pelos governos sucessivos. Nem de Fernando Henrique, nem de Lula, nem de Dilma, nem de Temer. Não estavam aí pela universidade. Construíram essa máquina burocrática e acadêmica, profundamente antitelectual e profundamente distante dos problemas estratégicos do povo brasileiro, do Estado da nação. Nessa conjuntura, nós vamos precisar fazer um combate interno, sem nenhuma ilusão de que, desde aqui, nós possamos mudar a universidade. A universidade só muda se tiver um grande movimento de mudança na sociedade. E é por isso que nós estamos atualizando a necessidade da Revolução Brasileira. Não se trata de eleger um governinho. Se trata de discutir o tema da Revolução Brasileira. Reatualizar uma discussão que foi muito importante para trás. E que é a única forma de enfrentar, sem ilusão alguma, as classes dominantes. A política não pode estar resumida a processos eleitorais. Isso é uma derrota do pensamento. E é uma derrota prática que está cobrando um preço extraordinário, como nós estamos vendo. O ditado popular reza, não se toca o leão com vara curta. E nós temos que entender isso. O leão é um assunto de matar ou morrer. É disso que se trata. A conjuntura brasileira atualizou isso. Isso requer não só uma universidade de China. Requer um novo tipo de intelectual. E, sobretudo, exige daqueles que tenham um compromisso, um amparo social. As maiorias querem respostas. O acadêmico, portanto, está condenado. Porque ele é um papagaio de teorias alheias que, quanto bem nos vai, sabe reproduzir mais ou menos a posição do intelectual metropolitano que circula pela via da indústria cultural e habita aqui entre nós. Já disse várias vezes, né? Boa-aventura, Pierre Gugger, toda essa quantidade de gente europeia que vira intelectualzinho famoso entre nós e ocupa a imaginação dos programas de pós-graduação. E nós precisamos, então, nos ouvir. E ouvir aqueles que têm algo a dizer. Existe um mexicanismo que é muito útil nos tempos atuais. E sempre é. Eles usam a expressão ninguno. Entre nós outros nos ninguneamos. Isso significa que cá entre nós não tem nenhum bom para falar. Nós estamos, senhorita, porque aqui nós temos uma figura que é boa e tem o que dizer. E entre nós não nos ninguneamos. Entre nós não é um deserto em que não existe ninguém para falar. Então, eu queria dar as boas-vindas à Vergine, dizer que é um prazer tê-la aqui conosco para discutir com esse público que vota ao Auditório da República e um tema tão importante que é o futuro da luta política entre nós. Antes de passar a palavra para a Vergine, queria agradecer o apoio da direção do senhor Sosco, do nosso diretor, o Enemel, para que ele faça também agora as suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Boa noite a todos, então. De fato, é muito importante para a Universidade ter essa presença enorme de estudantes, professores, técnicos, comunidade. Gostaríamos, então, em nome do Centro Socio-Econômico, agradecer a participação do IELA, agradecer a inovação, agradecer a forma como o IELA se posiciona diferentemente do contexto da burocracia universitária e promover uma atividade tão relevante como esta, que é uma aula magra. O Nildo, inclusive, havia já sugerido para o Centro para buscar, já no início deste período detido, trazer também uma discussão mais profunda, acadêmica, mais crítica, para todo o Centro Socio-Econômico, trazer uma aula magra, uma grande aula magra, para o início do semestre. Como assumimos recentemente, estávamos nessa transição, não conseguimos, neste momento, trazer também um evento do Centro como um todo, com uma aula magra. infelizmente, tivemos alguns cursos que fizeram, relações internacionais, economia, e também, agora, o IELA que preparou, está há muito tempo preparado, planejando esta aula magra, escolhendo exatamente a temática necessária para o momento, e eu tenho certeza que todos vocês vão aproveitar muito esse ensinamento. Na verdade, essa é a academia real, essas discussões, colocar exatamente o pensamento crítico, exatamente, colocar de uma maneira, o conhecimento de uma maneira mais tranquila, fora do academicismo, tanto criticado pelo Nildo, há muito tempo que ele vem criticando, o Rito Lattes, a burocracia da academia, enfim, e dificilmente há um entendimento da cultura acadêmica, nesse sentido, ou seja, sempre é colocado como, até no sentido de desqualificar a própria crítica, em razão da forma como a academia se transformou numa burocracia acadêmica. que nós temos hoje doutores que pesquisam, que eu estava há pouco comentando com o nosso colega, professor Marcos, professor Marcão, exatamente, nós temos atualmente pesquisadores que dedicam-se apenas a pesquisar como criar Lattes, como subir, claro, o seu número, o seu código, a pós-graduação, como exatamente dizer que conseguiu mais um número na pós-graduação, mais um importante grau lá no seu curricular. Então, na verdade, o conhecimento ficou, a produção do conhecimento, a discussão do conhecimento fica em segundo plano, em razão dessa burocracia acadêmica. E esse momento de discussão, exatamente de trazer uma aula magna, uma discussão um pouco fora dos padrões da burocracia acadêmica, realmente é o momento que, naturalmente, a universidade se aproxima, de fato, da sociedade, e o sentido de uma universidade, exatamente, é atender a sociedade. E nós temos uma dificuldade, nós, professores, principalmente, somos muito incompetentes no sentido de mostrar, exatamente, a produção da universidade, no sentido, o conhecimento, não naquele sentido da burocracia, da academia, do lado, mas no sentido do que, efetivamente, a universidade produz, dos docentes, dos técnicos, enfim, o que exatamente, o conhecimento que cada professor está produzindo, enfim, temos um sentido muito formal, e esse formalismo não chega à sociedade. Então, a sociedade não sabe o que é um universidade de pesquisa. Essa é uma verdade realidade. Então, vamos, em nome do Centro Socio-Econômico, mais uma vez, agradecer e elogiar toda a equipe do IELA, pela preparação dessa aula magra. Estamos aqui, no Centro Socio-Econômico, colocando, exatamente, todo o apoio ao Instituto IELA. Nós estamos sempre muito próximos ao Tonequí do IELA, à direção do Centro. E, de fato, temos certeza que esse Instituto, que é um pouco, também, difícil de entender no contexto da instituição universitária, o que é um Instituto? As pessoas têm uma dificuldade de entender se é um grupo de pesquisa, se é um departamento, se é uma coordenadoria. O próprio Instituto, ele, de uma certa forma, ele já traz uma reflexão de como pode-se discutir uma outra universidade, como deve-se discutir o conhecimento, discutir as temáticas relevantes para a sociedade, saindo um pouco fora daquela, das diretrizes curriculares, daquela formalidade que, normalmente, indique as potencialidades da nossa universidade. Então, gostaria de, mais uma vez, desejar uma boa palestra a todos e elogiar o IELA por essa inovação, por essa forma diferenciada de se posicionar dentro da universidade. e agradecer à professora Cristina, por estar aqui, dando esse prazer aqui para todos nós, exatamente, discutir essa grande temática, essa temática referente à economia brasileira, à crise, que o momento, de fato, é oportuno. E todos nós estamos muito carentes neste momento em relação a essas discussões. Muito obrigado. Muito bem, então, sem demoras, Virginia, uma vez mais, obrigado pela visita, pela disposição. A Virginia vai estar hoje aqui, e também mais curada amanhã, lá no IELA, quero agradecer ao público. Você tem uma hora. Obrigada, Nildo. Queria agradecer ao Nildo, ao INV, a apresentação, gentileza, e agradecer ao conjunto do IELA pelo convite, que é um convite num momento muito inquietante da nossa vida. Então, em primeiro lugar, e dizer da minha satisfação, eu achei que a gente ia estar num grupo que a gente ia estar entre nós. E eu estou feliz que a gente esteja entre nós. Eu sei que entre nós seja muito mais do que um pequeno grupo. Então, essa é uma felicidade, acho que se deve, em especial, ao trabalho que o IELA vem desenvolvendo. E dizer da minha satisfação, a gente hoje já fez um debate sobre a questão da pobre graduação, eu vou trabalhar um pouco nessa direção, pedir desculpas a vocês, talvez fique um pouco complicado, vou tentar aqui encaminhar para que a fala faça sentido, mas vivemos um momento muito inquietante. E eu queria fazer uma fala pautada por uma mirada estratégica. Eu fiz isso na tarde, vou retomar isso agora de noite. Eu não sou um partido, mas eu milito onde estão os partidos da classe trabalhadora. São vários. E onde estão esses partidos, eu estou próxima e acompanhando. Tantos partidos oficiais, inscritos nas listas eleitorais, tantos não oficiais. Movimentos sociais e grupos de luta. como ponto de partida, tem sempre a crítica da economia política nos diversos sentidos. Porque a crítica da economia política é em primeiro lugar, até não dá, porque é em primeiro, segundo e terceiro lugar, ela faz três coisas simultaneamente. Ela desarma. Conhecendo por dentro a base teórica que sustenta e defende a dinâmica capitalista, demonstra o que é a dinâmica capitalista e coloca como exigência que participar dessa base teórica é se defrontar com o mundo e não se defrontar com o seu desejo, com o seu som. É enfrentar o mundo real. Portanto, é nesses três âmbitos que eu acho sempre que a crítica da economia política ela é a mais fundamental para que a gente possa enfrentar a verdade das relações sociais concretas. E essa verdade são as formas de dominação de classe. A composição e constituição das classes sociais, as contradições fundamentais e suas atualizações. Eu não vou conseguir dar conta de tudo isso em uma aula. Eu vou fazer um bate-papo sobre alguns elementos da crise contemporânea, mas é um bate-papo sobre alguns elementos. Não dá tempo de pegar tudo. Então, eu queria começar, não, antes ainda de começar, uma observação. Eu atuo. Minha área de atuação é fundamentalmente educação e formação. Formação política, no sentido de formar gente para pensar o conjunto da vida social. e acho que não só a gente tem de ter cautela na análise, que faz parte do conhecimento de ter alguma cautela, mas, sobretudo, muito além da cautela na análise, a gente precisa socializar os pontos de partida e deixar claro as contradições que estão atravessando o nosso mundo, e em alguns casos até que nos atravessa. E é importante que essas contradições sejam claras, não sejam apagadas, não sejam ocultadas. E, quando a gente vai pensar a estratégia, eu vou falar, portanto, desde o ponto de vista, tendo claramente qual é o meu ponto de vista, vou dizer qual é, e a partir daí a gente pode debater uma série de questões. Então, quais são os pontos? O que é a questão estratégica? Para mim, os momentos da estratégia e as condições da luta onde a gente está, e eu trouxe mais uma reflexão histórica. Essa condição da luta, eu estou abordando mais históricamente, porque está na sequência do que eu estou pesquisando. Então, portanto, do meu ponto de vista, eu acho que o Nildo já colocou isso, a mirada estratégica que está posta para a humanidade desde o início do século XX ao socialismo. Ou superam o capitalismo, portanto, ou se retomam processos de superação efetiva do capitalismo, ou a humanidade está numa situação devastadora. O que não quer dizer que o capital esteja numa situação devastadora. Ele está devastando, mas quem se devasta é a humanidade. Eu acho que essa é uma das questões. Então, a expansão do capitalismo é uma barbárie renovada, é renovada a cada dia, a cada minuto, a cada hora, é uma devastação da vida humana, de todas as formas de vida no planeta. isso já foi discutido muitas vezes, da questão do que se chama a ruptura da relação sociometagórica, centro-social, natureza. Que é uma discussão interessante do Marx, lá no século XIX, retomada pelo Fosker, e com muitos outros autores, trabalharam a partir dessa contribuição do Fosker. mas é muito importante porque essa forma de organizar a vida social só pode ocorrer devastando humanidade e devastando natureza. Não existe humanidade ser social sem sua relação com a natureza. Não acreditem quando dizem que é possível ser social sem natureza. Não existe. Essa relação é uma relação constitutiva. é... Bom... O... Por que eu estou dando essa mirada ou colocando muito claramente essa posição estratégica da sua relação do capitalismo? Porque eu acho que as propostas de ajuste, remendo e acerto da sociedade capitalista vem dando sucessivamente provas da sua impotência, da sua incapacidade, da deseducação das massas para enfrentar o tripé que constituiu a sociedade capitalista, capital, Estado e trabalho na forma da subordinação do trabalho. Na forma do trabalho alienado ou o termo que a gente quer. Então, se a gente pensar que o último modelo que ainda nos entusiasmou a nós, não sei, mas a alguns, era o Eufaristate, não o Estado do Ministério Social, mas também o que está acontecendo na Europa agora. Aseguram benefícios para alguns países, para os nacionais de alguns países, sem o menor problema em garantir a exploração imperialista a Lourdes. Só porque é uma questão fundamental para todos nós. Qual é o grau no qual a gente se engaja no enfrentamento do capitalismo. Limitou o internacionalismo a um mero cosmopolitismo burguês barra religioso. Está dando para ouvir lá atrás. Beleza. É do próprio interior desse Estado de bem-estar social que nascem todas essas novas formas. Tanto o que se chama neoliberalismo, eu não gosto do termo, e digo rápido porque, não gosto do termo neoliberalismo porque ele simplesmente acaba com a palavra capitalismo. A gente fica lutando contra o neoliberalismo para quê? Para voltar para o capitalismo gentil? Antes era um bom capitalismo, agora veio o neoliberalismo e atrasou a vida? Não, espera aí. É o neoliberalismo é criatura do bom capitalismo. É filho. Portanto, são algumas questões. E é de dentro exatamente desse Estado capitalista moderno contemporâneo que nascem as figuras mais terríveis. contemporâneas. Falei do neoliberalismo e agora de um processo de direitização brutal. Está acontecendo tanto no Brasil quanto fora. Claro. Acho que está todo mundo acompanhando ou pelo menos viu alguma coisa sobre as eleições francesas que agora desembocam na oposição entre a Marine Le Pen, que a jornalista de um grupo tem a ousadia de apresentar como nacionalista, é uma proto-fascista, para não dizer totalmente fascista, é um partido que até recentemente ela acabou tendo de brigar com o pai para poder fazer carreira política, mas o defende, dizia que o extermínio dos judeus e dos comunistas na Alemanha foi mero detalhe. e disse isso em 2010, não disse isso em 1950, disse também em 1950, 1950, 60, 70, 80, 90, em 2010. Então tem esse um dos partidos que está na frente da eleição e o outro é o Macron, que é a jujuba bancária que fez curso num partido socialista. Ele fala e tem que ter jujuba também. Presta atenção quando ele fala. Bom, então, a estratégia é como a gente avança para enfrentar o capitalismo e como a gente avança para uma sociedade para a democracia. Então, ela, só que a estratégia não é a gente dizer o que a gente quer e já ter resposta. a estratégia é a mirada a partir da qual a gente vai analisar o conjunto dos processos. Então, ela nunca pode ser nem uma camisa de força que me impeça de ver o mundo, nem muito menos uma imposição imediata, em que aí a sua imediatez me segue ou me impeça de olhar. Ela é exatamente uma forma de olhar. Então, a conjuntura atual, eu estou chegando no tempo, o Newton já apresentou para a gente estar com um governo golpista, um golpe parlamentar midiático, com apoio. Eu vou dizer uma coisa que eu não costumo falar em público, mas que foi uma coisa que eu sofri enormemente no dia em que a presidente de Costa, Dilma, foi se defender do Senado e simplesmente não denunciou o que estava acontecendo ali, hora nenhuma. Eu acho que talvez a coisa que, para mim, foi mais dolorosa foi dizer eu estou assistindo o quê? Uma cumplicidade com um golpe. o que estava acontecendo igual. E todos os termos eram data venha, sua excelência, sua não sei das quantas, e data venha. A verdade desaparece da cena da vida das pessoas, substituída por uma ficção jurídica. que sequer tinha fundamento jurídico. Uma dupla ficção jurídica. Esse golpe, portanto, que é um golpe, não tenho muita dúvida do golpe, é cheio de contradições. O Dilma já apontou algumas, a gente vai chegar. Eu vou retomar essa questão, porque a gente vai ter de pensar a mirada estratégica geral, ao uso das condições da luta, nesse momento. Ora, nesse momento, nós estamos, de novo, na circunstância da urgência da ação. Tem 20 anos que a estratégia de dominação é empurrar a gente para situações de urgência, de tal maneira que a gente não possa fazer de outro jeito, porque a situação é de urgência. não é algo novo, só que agora a escala é muito maior. Muito bem, o Nilton colocou uma coisa que eu acho interessante, que ele disse o seguinte, essa guerra de classe abre uma brecha, mostra a classe dominante. Verdade. então, portanto, nós temos hoje, evidentemente, ou saltamos na defesa da classe trabalhadora, ou, o que nós perdemos é, são anos e anos e anos de luta nossa. não é pouca coisa nisso. Mas não basta entrar nessa luta meramente para defender as perdas, ou para fazer ajustes menores no que vão dar na carne. Não dá mais para entrar no enfrentamento dessa luta, para a próxima negociação, em vez de perder 150, ou então, a gente perde 120 e está contente, porque foi assim, que nós fomos deseducados nos últimos. Olha, a gente vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo e para de lutar, porque isso é representado como vitória. Nós temos de voltar para o terreno da luta de classes, claramente, a luta de classes está posta, está colocada aí no lugar da classe trabalhadora. A classe trabalhadora agora, por incrível que pareça, é uma classe, não por causa do golpe, mas por conta das sequências de transformações que foram acontecendo nos últimos, pelo menos, 60 anos, no Brasil e fora, é uma classe cada vez mais extensa. Ela é desigual, ela é heterogênea, é, nunca foi homogênea. porque a característica da classe trabalhadora sobre o capital é estar fragmentada pelo capital. Essa classe trabalhadora para o capital, não para ela. Agora está visível que ela é muito mais extensa e que as condições nas quais ela luta são muito mais duras do que a gente imaginava, mas já eram duras há 10 anos atrás, viu? não quero diminuir uma vírgula do horror desse desgoverno dele, mas quero lembrar que o enfrentamento desse desgoverno não pode se contentar com mais uma negociação pelo alto que recoloque de novo o meio mais justo. é essa discussão que tem de estar posta. Então, a gente tem várias frentes, por exemplo, de luto, compostas hoje no país. Eu vou nomear algumas que são as mais conhecidas, nem vou debater sobre o que é e o que não é. Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, Frente da Esquerda Socialista, e está surgindo uma agora mais intelectual para um projeto Brasil-nação que tem um desenho mais social-democrata. digamos assim, que vem com Bressa Pereira de novo. Não, Bressa está em todo. Mas vem com mais gente interessante. Se chama Manifesto Projeto Brasil-nação. É uma quantidade muito grande de gente assinando esse documento. Então, o que eu estou querendo dizer? No momento como que a gente está vivendo, todas as lutas democráticas são nossas lutas. Todas. Sem nenhuma exceção. Porém, não temos a mesma estratégia e não teremos a mesma condução. E se nós não formos capazes de elaborarmos, cabeça por cabeça, pensar sozinhos na questão da estratégia e pensar coletivamente na questão da estratégia, eles pensam por nós e no mesmo. E quando eu digo eles, eu vou chegar lá, hoje, nós temos uma sequência enorme de entidades empresariais ocupando os espaços públicos, educando a gente ou deseducando para a luta. e é fundamental que a gente seja capaz de enxergar. Por isso, eu faço questão de partir da questão estratégica, porque é onde a gente consegue pensar. há muitas interpretações sobre a crise. Tem, assim, um montão. Tem, inclusive, da revista Viauí, que é uma revista muito interessante. Eu gosto muito de ler tudo que é publicação da alta burguesia. A Viauí é uma revista, evidentemente, sem ideologia, financiada pela família do Unibanco, que agora é Itaú também, da família Moreira Sato. E eles acabaram de fazer um artigo que é um primor, em que eles diziam assim, as interpretações sobre o impeachment, o que tem de interpretação em livro é a favor do impeachment, e o que tem de filme é contra o impeachment. não. Onde que eles pesquisaram isso? Eles não foram no livro, eles só foram nos livros que deram pra eles, né? Eles não foram nem no real que foi publicado. Porque 90% do que foi publicado sobre o processo político no Brasil é radicalmente contra o impeachment e denúncia ou golpe. Mesmo aqueles que não tinham nenhuma razão em defender o PT. Então, portanto, é bem importante que a gente fique claro que na luta, na luta hoje, que é uma luta de circunstância, que é uma luta de urgência, de enfrentamento desse golpe e da forma de condução que ele está tendo, de desgoverno que ele está tendo, que a gente tem, claro, qual é o nosso norte estratégico. Depois, se der tempo, eu volto em algumas circunstâncias onde isso aparece. Porque eu deixei essa discussão mais sobre empresariado para a tarde. E hoje era mais sobre o golpe. Não dá para fazer tudo. Então, só para... Deixa eu ver se eu abri, não abri muito espaço, mas alguma tem aqui para esse tema que é um tema muito importante. Deixa eu dizer logo a minha interpretação sobre o golpe, assim, simples, direta e confusa. O golpe foi um golpe foi um golpe de circunstância. Não foi um golpe arquitetado de noventuração, etc. Foi um golpe de circunstância, uma aventura oportunista que reuniu forças importantes com capacidades organizativas muito dispares. Depois eu teria de comentar cada vídeo assim dessa frase, mas não vai dar tempo. nenhum dos agentes relevantes do golpe tem nenhuma careça das formas de sair. O golpe teve um aval dos Estados Unidos, porque nada vai acontecer aqui sem o aval dos Estados Unidos, mas não foi iniciado pelos Estados Unidos. Hoje, no valor econômico, se vocês quiserem olhar, foi iniciado para esse infeliz dessa burguesia brasileira mesmo. Um infeliz de uma burguesia brasileira e um infeliz de um parlamento completamente enredado em práticas que são inaceitáveis sabendo disso e tentando pressionar para se salvar. E continua fazendo. e é por isso que é fácil agarrar esse parlamento como fez a grande burguesia junto com os outros movimentos e extorquir tudo o que for possível de extorquir rápido e agora. Lógico, isso é uma interpretação. Eu não me arrogo à dona da verdade. Acho que a gente precisa procurar a verdade, precisa pesquisar, mas isso não significa que alguém tenha a verdade absoluta e não existe a verdade absoluta, meu juiz, para Marx. A verdade é sempre histórica, portanto, ela está sempre na correlação de forças e na luta, mas, se não foi iniciado nos Estados Unidos, tem um avalto. Depois a gente pode discutir sobre isso. As saídas para esse golpe vão depender de lutas nacionais e internacionais, não vão depender. e de luta forte. Hoje, com relação à força nacional e internacional para enfrentar isso. E não é só aqui que isso está acontecendo. A direção do golpe é claríssima para todo mundo. Acho que aí há um consenso geral nas análises do golpe que a direção do golpe é pró-conjunto das burguesias brasileiras. Depois a gente pode pensar aqui as contradições que estão ali colocadas. e quais são as condições pró-conjunto das burguesias? Rapinagem, extorsão de todos os fundos públicos, converter esses fundos públicos em fundos privados. Em segundo lugar, bloqueio de todas as formas de resistência. Em terceiro lugar, mas não menos importante, aumento da produtividade do trabalhador brasileiro para que ele possa entrar em competição vantajosa com o trabalhador tímido. Ele não entra. Quem entra em competição é o capital. Certo? O trabalhador não entra em competição de jeito nenhum. Fala do capital hoje nos jornais. É o aumento da produtividade. Como é que se aumenta a produtividade? Retirando todas as formas de garantia que o trabalhador tenha. De tal maneira que 100% do tempo dele seja para garantir sobrevivência e extrair valor. As formas de extração de valor estão cada vez mais descentralizadas. A forma de extração de valor está descentralizada frente à propriedade, porém, altamente concentrada e controlada pela pela grande propriedade. Parece impossível isso que eu falei, né? Mas vou dar um exemplo mais fácil que dá para enxergar melhor. Uber. O que é Uber? É uma plataforma eletrônica de contato. Uber é uma enorme concentração de capitais que associa a forma a elaboração da plataforma uma base bancária, cartão de crédito para garantir a funcionalidade e a expansão disso, mais um controle direto do trabalhador sem intermediário que se chama Google Maps. Significa que o trabalhador não precisa de um intermediário para controlar o trabalhador. O telefone controla ele. Ele ligou o aplicativo simultaneamente o mapa não é nem Google Maps. Eu acho que é GPS. O GPS está ativo porque o GPS não depende de linha telefônica. Está ativo e marca o percurso. todo o valor produzido a extração de mais valor é prévia. Isso é, o cara trabalha instantaneamente. Já perde até porque agora eles estão aceitando pagamento de dinheiro. Nosso pagamento é de cartão de crédito. Entra no cartão de crédito ele já recebe menos 25%. Portanto, mais valor é instantâneo. para que esse troço opere, a circulação de capitais tem que ser internacional e esse negócio opera em escala internacional. Portanto, extrema centralização do controle sobre o trabalho e execução descentralizada. Já tem que saber? Quem empurra esse trabalhador para trabalhar? Necessidade. Necessidade de vender força de trabalho em ou sob quaisquer condições. É isso que usa o trabalhador. Ele se vê trabalhador? Não. Uma boa parte, aliás, dos motoristas no Brasil e no mundo não é mais dono do próprio carro. Eles alugam o carro que estão trabalhando em locadoras automóveis, as quais, por sua vez, têm contato com o Uber para autorizar e facilitar esse aluguel. Portanto, do que ele ganha, 25% vai para Uber. Mais uma parcela que eu não sei qual é a dimensão, vai para a locadora. E ele ainda acha que é uma grande coisa porque ele não está gastando o próprio carro. Olha bem, você só empurra o trabalhador para essas condições, quando as condições são essas. Eu vou repetir, você só empurra o trabalhador para essas condições, quando as condições são essas. E essas condições não estão só no Brasil, estão na França, estão na Inglaterra, estão nos Estados Unidos, estão na China, onde está o Uber. O exemplo do Uber é um exemplo porque hoje já virou verbo, uberizar, uberização da força de trabalho, porque é, essa é uma outra discussão, mas é concentração de recursos sociais de produção, da capacidade de extrair valor, não é mais só concentração do meio de produção imediato, é da capacidade de extrair valor em grande escala. Tem uma definição da revista Exame, vocês veem que eu leio uma literatura muito edificante, da revista Exame, que vai definir o que é que é uma startup. Todo mundo já ouviu falar do que é uma startup? Ou, vou usar o termo brasileiro que eu acho que é muito bom, incubadeira de empresa. Ó, incubadora de empresa, o que é que era? É Head Startup. Bom, mas qual é a definição da Exame? A definição da Exame é assim, empresas pequenas, altamente competitivas, capazes de fazer projetos em grande escala e grande extensão. É isso, escala internacional, grande escala e grande extensão. É um jogo agora do capital de extração de valor rápido, acelerado e intenso em grande escala e profundidade. O Google é apenas um exemplo que eu até saí aqui do meu texto, mas é para a gente entender que a massa trabalhadora hoje é muito maior do que a massa trabalhadora 20, 30 ou 40 anos atrás, no mundo e no Brasil. Bom, as interpretações, eu ia fazer uma comparação direita e esquerda, mas eu não preciso fazer a apresentação da direita, igual uma ruptura de bichima, pedalada, quando o próprio congresso, no dia seguinte do impeachment, autorizou a pedalada, mecanizou a pedalada, e os promotores imediatos do golpe já disseram que não é uma pedaladinha ou outra, que eles vão fazer alguma coisa. Uma pedaladinha pode! Depende de quem pedala. nós vamos pegar algumas interpretações pela esquerda, das quais eu acho que tem coisas, das quais eu não concordo, mas, uma parte vai dizer assim, o golpe foi pelo bom trabalho que o PT estava fazendo, e, portanto, nada a modificar ou ajustar, porque era porque o PT estava fazendo um governo para as massas, que ele foi golpeado. A outra dirige que o golpe foi, apesar do trabalho do PT, do Lula e da Dilma, apesar do que eles fizeram pelo Brasil, pelo desenvolvimento político externo, etc., apesar disso, eles foram golpeados. Uma outra linha, esse golpe é externo, ele vem de fora. Essa linha é interessante, porque faz um vínculo com o Moro, o Coiso. O Moro e o Bando de Curitiba, dizendo, bom, nenhuma dessas linhas mestras é completamente falsa, mas nenhuma delas permite a gente explicar nem os protagonismos, nem as grandes questões que atravessaram esse golpe. É impossível negar que a vida da maioria da população do Brasil melhorou sobre o período do PT. Negar isso é apagar alguma coisa que faz parte da experiência de vida das pessoas. É lógico que é melhor ter um prato de sopa do que dormir com fome. Porém, a construção da política do governo, das políticas para as massas populares do governo do PT, foi uma construção desprotagonizadora da classe trabalhadora, apassivadora da classe trabalhadora, silenciadora das suas próprias reivindicações e exigências. Alguns exemplos, Marbanati, Minha Casa Minha Vida. Quem decidiu que casa e onde ia construir? As construtoras. Isso não é porque falte luta pela garantia no país. Portanto, o resultado é casar pobre com a pobre. É melhor ter casa do que não ter casa? Lógico. Evidente que é. mas, isso não pode, a imediatez de uma semi-conquista não pode apagar o passo atrás estratégico que isso significa. É essa questão que eu acho que a gente tem de se colocar. Desse ponto de vista, o PT não fez o governo de esquerda. Ele não mobilizou os setores populares, não fortaleceu nem mesmo os sindicatos. Ao contrário, nós continuamos, na queda da tendência da organização sindical, houve uma separação das cúpulas sindicais da base sindical. Em especial, uma separação importante com relação ao conjunto das entidades populares que se constituíam. Ao contrário, o PT ajuda no sentido da desmobilização. O PT começou por uma contra-reforma. O PT no governo começou por uma contra-reforma da Previdência. foi a primeira medida do PT em 2003. Digamos que o máximo do orgulho do PT é fazer um governo neodesenvolvimentista. Desenvolvimento é uma palavra estrelamente capciosa. Numa sociedade capitalista, desenvolvimento é igual expansão do capital. significa mais PIB, mais lucro. Mais crescimento interno bruto, mais lucro. Se vocês pararem para olhar, isso é desenvolvimento das forças produtivas, não é necessariamente mais fábrica. Desenvolvimento das forças produtivas é tempo livre para a vida. mais fábrica, mais fábrica, mais fábrica, mais fábrica, mais fábrica, mais fábrica, é tempo para o capital. Portanto, a cada vez que a gente entende a palavra desenvolvimento do jeito que ela é usada no Brasil, na França, na Iguaderna, nos Estados Unidos, na Itália, no Japão, o que ela quer dizer? Mais PIB. Quanto por cento do PIB isso cresceu? Ora, crescimento do PIB nada tem a ver com melhoria da qualidade de vida das massas populares. Tem a ver com capacidade de expansão, distração de lucro. E expropriação em massa trabalhando. Essas são discussões que são discussões bem econômicas, mas a gente não está muito acostumado a fazer. E o que houve nesse tempo? as pessoas desapareceram. O desenvolvimento se justificava por si só. Ainda que esse desenvolvimento significasse expropriação de massas de trabalhadores, expropriação das águas desse país que está em curso agora, como estava há dez anos atrás, e vai piorar. Hoje a gente estava conversando de tarde sobre o que significa matopila. Matopila é uma invenção para Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, para a nova fronteira agrícola e essa região que está assentada em três grandes aquíferos. e se trata de tirar a população dessa região e garantir a implantação do grande agronegócio nessa região. Simplesmente. Só está em curso, não começou agora, está em processo. essa deseducação de grande escala, coloca para a gente a exigência o tempo todo de estar recolocando o problema, não para que a gente vire, cada um de nós, o educador, mas para que cada um que está aqui seja o educador. Para cada vez que a gente está em escola pública, que a gente está com alunos de escola pública, um, que a gente volte a entender qual é a lógica que predomina nisso. Isso não é uma bagunça qualquer. Isto é uma maneira condensada de extrair mais colômbro do capital. Os pressupostos disso já estavam colocados antes. A escala da rapinagem se alterou com o golpe. Portanto, o enfrentamento do golpe é de todo mundo. Todas as forças. mas o horizonte para a saída desse golpe, eu acho que tem de ser um horizonte de superação do capitalismo, para poder enfrentar direito a confusão que foi feita nos últimos anos. A melhor interpretação que eu considero para o o que aconteceu no período de 2003 até 2016. E que permite, portanto, pensar o golpe. Porque a pergunta, e eu não quero apagar essa pergunta, é por que o golpe? Por isso que eu coloquei que não é uma força. Esse golpe é um golpe estúpido. um golpe estúpido. Se tinha uma esquerda para o capital em curso, o que é uma esquerda para o capital? É a melhor interpretação do que eu considero do período anterior, em que, de fato, uma força construída pela classe, uma parcela, pelo menos importante, da classe trabalhadora brasileira, aos poucos, se adequa à dinâmica do capitalismo, por várias razões, inclusive pela passagem traumática da década de 90, com queda do muro, etc. Inclusive, pelo desemprego promovido na década de 90 no Brasil, que tornou a situação sindical muito complicada, lá no período do Fernando Henrique Cardoso, mas, pouco a pouco, essa esquerda, que vinha de uma implantação real em sindicato e real em vários setores da classe trabalhadora, se converte numa coisa parecida com o que aconteceu com outras esquerdas no cenário internacional e elas se tornam a que pode pescar o peixe numa água e levar para a outra. Ela é a que é capaz de falar com a linguagem da classe trabalhadora para convencer a classe trabalhadora que o melhor lugar para ela é ser sobre o capital. Essa é a tese que está escrita num livro que se chama Uma Esquerda para o Capital, que é o braço esquerdo do capital, que vinha à toa. Tem vários livros que trabalhavam sobre isso e essa esquerda não se constitui só a partir de um partido. Ela tem um volume de outras atuações importantes. Junto com essa esquerda que se desloca com o capital, tem uma direita que passa a atuar crescentemente dentro do Estado para o setor público. E é importante que a gente leve isso em conta nesse processo desse golpe. por isso eu estou insistindo que, pode ser que eu me engane, mas insistindo que o golpe sobre o PT é um golpe que exige colocar na frente da cena a classe dominante. Historicamente. Mas, a grande conquista da burguesia é quando o desenvolvimento parece não ser para ela, mas para nós. Porque a gente vai se bater pelo desenvolvimento, porém, esse posicionamento na frente da cena, o indúduo tem razão, foi para a frente da cena, com o Pardula Fiesp, o que é que isso pode significar? Eu repito, acho que não tem uma linearidade nesse golpe, mas um somatório de questões em carne viva. Então, eu vou colocar algumas dessas questões, para a gente conseguir debater um pouquinho. Vou fazer meio que um passo a passo, só para resumir o que eu falei, até que a direção desse golpe é clara. Um golpe de classe, é um golpe contra a classe trabalhadora, é caríssimo. E a caminagem acelerada dos recursos públicos e bloqueio de qualquer resistência em sentido de sujeição da massa de trabalhadores às condições de extração de valor mais terríveis. Mas as contradições são grandes dentre eles. Está certo? Então, vamos aqui um pouquinho do passo a passo, só para trazer algumas das questões. Se a força do PT estava ligada à sua capacidade de ser uma esquerda do capital, o governo Dilma, já em 2013, demonstrou que não era mais uma esquerda do capital. Isso é. Ela queria continuar sendo, mas não cumpria mais esse papel. 2013 superou, para muito, a capacidade programática e intelectiva e de atuação do conjunto das forças próximas do PT, do conjunto das forças sindicais e deixou em aberto não só o descontentamento popular, mas com uma intensa luta em torno desse descontentamento popular. A eleição seguinte, Dilma de Aécio, todo mundo sabe, foi uma campanha caríssima. A entrada, a gente hoje pode, retrospectivamente, ter claro de que o custo daquela campanha para todos eles, e não para um partido só. Significava que a entrada dessa esquerda do capital dentro do jogo parlamentar, do jeito que aquele jogo estava sendo feito, tornava aquele jogo caríssimo e empurrava para a frente contratos cada vez mais complicados. Sérgio Cabral foi talvez quem fez melhor isso. Ele não só fez isso nos processos eleitorais pelo Estado, mas como foi fazendo na sequência. na Olimpíada, na Copa do Mundo, no Comperge, ele foi, digamos, se acostumando a um novo patamar de extorsão. Só que Sérgio Cabral não era do PT, era do PMDB, mas coligado com o PT, no caso do Rio de Janeiro. a gente tem esse enfrentamento, é um enfrentamento que deixa marcas, que, lógico, inclusive marcas do ponto de vista econômico, que a gente ainda não tem claro, mas que fica evidente numa situação completamente esquizofrênica, na qual, de uma vez, mudou o programa. a Dilma vence e adota o programa do Aécio. E o Aécio não quer mais o programa dele, ele adota o da Dilma. Essa situação esquizofrênica é uma situação de quem não tem saída. quem acompanha um pouco, eu acompanho bastante a França, meu filho está morando lá, então eu acompanho bastante. O primeiro ano do governo Dilma, várias matérias de jornal sobre o Brasil e França diziam que eram exatamente a mesma coisa no Brasil e na França. Bastava trocar o nome François Hollande por Dilma ou Dilma por François Hollande, que estava no mesmo. E era verdade, porque assim, os dois foram eleitos com o programa, entra no governo, faz outro programa, que nunca a popularidade entra numa situação de se manter no fim da navalha. Isso era muito parecido. Por que que a Hollande foi até o final? E aqui não foi? A França é melhor do que o Brasil? A gente fica, ó, na paciência. É um bando de caiorda. Lá e cá. Então, a discussão é alguma coisa a mais do que isso, jogava ali para exigir uma intervenção mais rápida. Alguma coisa que estava jogando ali é Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um mero chefe de quadrilha. Simples. Uma quadrilha, chantageista, mas ele era um verdadeiro chefe de quadrilha. não é só qualquer chefe de quadrilha. Era um verdadeiro chefe de quadrilha. Era chefe de quadrilha no Rio de Janeiro, virou chefe de quadrilha no Parlamento. Esse chefe de quadrilha, aonde que ele estava com o problema? Lava Jato. A Lava Jato é um problemão e eu não quero salvar caramba. Só que eu quero botar o conjunto de contradição que tem aí. O que ele precisava? O que o PT não era mais capaz de fazer? O que é que todo mundo queria? Um brindeiro. Vocês se lembram do que era o Geraldo Brindeiro? Não, só alguns lembram, né? O Geraldo Brindeiro era o Procurador-Geral da República, cujo habilidade era o engavetador geral da República e que atravessou os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Porque o Ministério já tinha feito uma porção de denúncia e nenhuma delas foi pra frente porque tinha o engavetador geral da República que brecava tudo. O governo do PT não tinha mais condição de brecar. a situação dessa República de Curitiba é uma situação complexa porque ela vem em parte dentro de um bojo de denúncias de corrupção internacional com apoio do Ricardo Simão. O cara se formou lá. Essa discussão sobre corrupção não se limita ao caso brasileiro. Ela está no âmbito internacional. Os escândalos que estavam acontecendo no mundo inteiro, você tem um debate que é anticapitalista para denunciar a lógica do capital, a lógica corrupta do capital em vários países e nesse debate uma posição judicializante pela direita. no caso brasileiro as peças se confundem. Por que as peças se confundem? Porque a própria burguesia vai tentar jogar nas duas posições. No lado judicializante e no lado da denúncia torcendo para que a denúncia para aquele lado não chegue para o lado dela. capital capital produz corrupção, promove corrupção. Isso não quer dizer que corrupção não seja corrupção. O enfrentamento do capitalismo tem que ser capaz de enfrentar para além dos limites da corrupção. Só para a gente ter uma ideia, depois de 2008 tem brigas severas no plano internacional em torno disso. Wikileaks e Panamapapers. Não só por Panamapapers. Por conta do Wikileaks a gente tem Assange na cadeia na cadeia na na Embaixada do Equador na Inglaterra proibido de se mexer. E o Schroding na Rússia. Wikileaks e Panamapapers. Reparem, não é uma briga pequena, é uma briga em escala internacional. Ela ainda não se converteu numa briga internacionalista. Ela continua capturada pelo desenho judicializante de forneiros. mas essa é uma briga que está posta hoje em muitos cenários. Como é que a gente assiste tanto a Globo que a Globo impede a gente de pensar. A Globo, quando teve os Panamapapers, falou dos Panamapapers. Lógico, que não mencionou que agora estava lá, né? Mas falou que existiu o Panamapapers. Acabou. E agora, a Bavajada, todo dia aquele massacre. Ninguém aguenta mais olhar aquilo. Acho que metade da população já desliga a televisão naquilo. Seria até interessante mesmo, porque todos eles estão com a audiência caindo. Mas o que eu estou tentando dizer? Um bando de ladrão, oportunista, tentando resolver no curto prazo, porque eles têm uma experiência e uma tradição golpista. E a história brasileira é uma história de experiência e tradição golpista. como é que eles atuam, né? Atuam. E aí vem agora o primeiro complicador, que é um complicador interessante, que é o crescimento de forças de extrema-direita no Brasil. Esse crescimento de forças de extrema-direita no Brasil, tipo Bolsonaro, tipo forças fascistas, não é nova. não é novo, isso não aparece agora. No Rio Grande do Sul tem um histórico grupo neonazista. O Rio de Janeiro tem um grupo neonazista. Existem, nós tivemos várias vezes os cabeças, os carecas, os carecas neonazistas de São Paulo. Não foi lá muito antigamente, trucidando o Pernambucano. Portanto, nós temos uma sociedade complexa, até uma sociedade contraditória. Quais são os movimentos que entram que eu acho que são importantes? Um Unido tocou, uma universidade desplicente sobre isso. Então, um conjunto de pesquisas da universidade que simplesmente abandonou a classe social, abandonou a luta de classe, abandonou o problema e ficou na superfície do pós-moderno, do não sei mais o quê, e não foi ao fundo das coisas. Mas, para além disso, um hiperativismo empresarial a partir da década de 90. Hiperativismo que virava, objetivava, virar, converter, mudar, alterar a direção da luta popular no sentido do que lhe fosse mais conveniente. Atenção. Isso que eu estou falando é gravíssimo, isso está em curso direto no país. São associações e entidades sem fins lucrativos, porém, financiadas por entidades, por empresas, brasileiras e ou estrangeiras, associadas mais outras entidades sem fins lucrativos, cujo objetivo é produzir adequação popular à lógica do capital. Isso se expandiu nos anos 90 e deu um salto nos anos 2000. Eu vou dar alguns exemplos, já dei de tarde, vou pegar os mesmos exemplos porque o principal deles é fundamental, se chama MTPE, Movimento Todos pela Educação. Entrem na internet, vão lá ver o que é o Todos pela Educação. Todos pela Educação é uma entidade sem fins lucrativos financiada pela Rede Globo, pela Gerdau, pela Votorantim, pelo Banco Mundial e por mais ao menos umas 20 outras empresas de grande escala, mais um montão de entidades, outras sem fins lucrativos, mas não sem fins incordativos e essas entidades estão simplesmente adotando as escolas públicas, adotando há 20 anos as escolas públicas das redes municipais e estaduais públicas até que em 2007 conseguiram emplacar a sua proposta política como política de governo para a educação. Portanto, a nossa política de educação hoje é formulada pelas grandes empresas. Muitas vezes unificadas no Todos pela Educação. Algumas vezes, cada uma atirando do seu lado. e isso é interessante também observar, a gente ainda está tentando entender esse conjunto de coisas. Portanto, essa mobilização, esse hiperativismo burguês, empresarial das décadas de 90 e do século XXI precisam ser levados em conta ao lado das estratégias de concentração do capital que estão colocadas no país. A concentração de capital não é mais simplesmente corporativa. Ela é via holdings. A mesma holdings. Pode ter outras. O que é uma holding? É o núcleo de propriedade. Um núcleo de propriedade quer dizer deter parcelas da propriedade de empresas. Pode ser eventualmente mais interessante eliminar uma empresa mais lucrativa do que mantê-la. A gente está chamando isso de financiarização. E é. Mas o que não pode esquecer é que essas holdings que são propriedade do capital só podem existir se houver extração de valor da massa trabalhadora. E a gente é que tem de achar onde é que está a extração da massa trabalhadora porque ela oculta cuidadosamente. Tem um site interessante quem são os proprietários do Brasil. Entra lá. Vocês vão ver as holdings. a gente não consegue atualizar ele ano a ano. Mas, se eu não me engano, ele foi feito em 2012. Tem lá. Até 2012 a gente tem esses dados. O que eu estou dizendo? esse ativismo vulguês abre campo para a entrada de uma nova figura de extrema direita que agora é copiado e colado dos Estados Unidos que é o movimento Brasil Livre. O movimento Brasil Livre é uma etiqueta. ele não existe. Ele não existe. Não é? Não é? Não estou brincando com ele. Ele existe, mas ele não existe. Ele é uma marca criada pelo Estudante pela Liberdade. Estudante pela Liberdade é um filhote de uma entidade americana que se chama Students for Liber, financiada também pelos Estados Unidos e pela Universidade Brasileira que tem, sobretudo aqui no Sul, uma sequência de fóruns de formação de líderes e fóruns de educação empreendedora. Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, mas São Paulo, Rio de Janeiro, tem no país inteiro. Vamos encontrar esses grupos de extrema direita. Você tem? O que eu estou tentando mostrar é o seguinte. Existe uma direita? São Maris existe. Uma direita empresarial. Essa direita empresarial tem tendências diferentes. Nós temos. Acabou uma ditadura há pouco tempo. Nessa ditadura, metade desses empresários brasileiros estão derrubados até o pescoço nessa ditadura. Metade dessas empresas financiaram o golpe de 64, financiaram a tortura, apoiaram e censuraram. Então, eles têm essa experiência da ditadura. Só que em 2016 não é em 1964. Portanto, as condições do golpe também já são diversas. Hoje, em 1964, quase 50% da população brasileira estava no campo. Hoje, 80% nas cidades. As contradições são bem mais agudas e mais complexas. E são mesmo. E por isso a gente está aqui. porque não dá mais para fazer daquele jeito. Mas o que é que eles estão tentando fazer? Fazer daquele jeito. É uma interpretação que é uma interpretação muito peculiar. E aí eu vou acrescentar mais uma sub-hipótese. O momento do golpe é o momento tradicional da UDM, em que a média e grande burguesia paulista decide que ela não vai dar o pacto pela média burguesia brasileira. Ok, faltam dez minutos e a gente vai terminar dez minutos de qualquer jeito. Pode ficar tranquilo, sejam os que estavam dormindo podem acordar. Esse encontro, o MBL, essa etiqueta criada pelos estudantes pela liberdade, essa marca criada pelos estudantes pela liberdade, é uma das marcas criadas. A gente tem uma pessoa, uma marca criada, revoltada pela raiva, etc. É uma quantidade grande que está junto dos grupos como o Fomises, que está junto com os institutos liberais, na sua conta, digamos, mais raivosa. Mas na sua conta menos raivosa, mas pregando a mesma coisa, estão institutos desse tipo, juntos pelo desenvolvimento sustentável. Entram em momentos, procuram lá, juntos, pelo desenvolvimento sustentável. O que é que eles estão fazendo? Adotando prefeituras. Entidades sem fins lucrativos empresariais, adotando prefeituras. E adotando a gestão inteira, desde o programa à sua finalização. Nós estamos num quadro de luta de classes espalhado pelo conjunto do país. E, em parte, estimulado pelo governo anterior e apagado da nossa frente. E a gente tem que enxergar. Porque senão a gente não vai conseguir enfrentar. Se a gente quer superar o Estado, e tem de superar o Estado, a superação do Estado não virá, simplesmente, por um processo eleitoral que retome o Estado para uma posição outra na palheta partidária. Porque o Estado, por dentro, por dentro, está completamente ocupado por entidades empresariais, sem fim lucrativo, atuando por dentro e por fora. Não educar as matas para isso é simplesmente permitir que a gente caia de jogo nas parrelas. Não, eu pego o governo e resolvo. Não. Não é mais possível para a classe trabalhadora não enfrentar até o fim o processo. E eu acho que é esse processo que a gente tem de ver. Mas a importância que eu estava colocando é que uma parcela da burguesia qual é a dificuldade que a gente tem? A análise que a gente tem da burguesia é a análise das empresas ou das entidades diretamente patronais. Tipo Fiesp, Ciesp, Fiesc, Fijan. É por ali que a gente analisa a burguesia. Acontece que a burguesia não se organiza só lá. Ela se organiza numa extensa gama de entidades sem fim lucrativo, que não só formulam programas, como aplicam os programas públicos. E, hoje em dia, a minha tarefa é mostrar quem é que está no comando econômico hoje no país. Um grupo chamado Instituto de Estudos Políticos Econômicos IEP-Casa das Garças, cuja sede fica no Leblon, no Rio de Janeiro, e que regrupa todos os filhos da PUC do Rio de Janeiro. Todos, praticamente sem exceção. Quase todos vêm de um roteiro bancário. Mas todos, pelo parente, o Ilan Goldfein, a Maria Sílvia e mais alguns outros. Arminio Fraga, Persio Arida, um analista enorme. Gustavo Franco. Está tudo lá na Casa das Garças. Eles se reúnem toda semana. Vocês entenderam o que o Durango está dizendo quando ele diz que os aparelhos privados de hegemonia estão fora e dentro do Estado. Que sociedade se envia para levar a sério? Que sociedade se envia para a luta de classes? Acho que é aí onde a coisa fica mais evidente. Mas o volume é um negócio, assim, muito impressionante. Então, o que é que eu diria? No momento do golpe, a gente tem, junta as dificuldades da nossa universidade, uma classe média colonizada, branca, racista, elitista, etc., com o estímulo que vem da Fiesp, da Globo, disso, daquilo, você vai ter um monte de multidão na rua. E depois eles estão se esvaziando. Quer dizer que eles não podem nunca mais encher? Não, não é verdade. Pode ser que eles voltem a encher. Mas quer dizer que o alcance popular deles também não está. o velho morreu e o novo ainda não nasceu. Eu espero que esse processo que a gente está vivendo agora de luta e desenvolvimento seja a maneira de fazer nascer o novo dessa vez como novo. e não mais como uma forma de negociar com a burguesia a nossa adequação ao capital. De qualquer maneira, não teremos nem democracia se não formos até o fim da luta. Porque acho que isso é o que está claro agora. Não adianta a conquista da democracia não se faz pela negociação com o capital, mas pelo enfrentamento com o capital. E acho que esse golpe mostra mais do que tudo, mais um golpe que se justifica pelo atropelo de todas as leis, mas que se propõe legiferando. Portanto, ele precisa acelerar. Vai ler os editoriais do valor econômico. Há um ano, os editoriais do valor econômico são sempre o mesmo. É sempre a mesma coisa. E diz o quê? Michel Temer, você não foi eleito, você não tem popularidade, não serve para nada. Ou faz a reforma ou faz a reforma. Porque tu só fica lá se quiser. Diz o seguinte, Michel Temer, você tem que fazer a reforma. No dia seguinte, há um ano, esse é o único editorial. Só que essa, essa movimentação de reforma viva, de contra-reforma, está evidentemente evitada de contradições. Eu não tenho dúvida de estar ao nosso lado da luta, nem tática, nem estratégicamente. Estaticamente. Toda luta democrática é minha luta. Estratégicamente, a minha luta é pela democracia numa sociedade socialista. E não uma democracia que incrua dentro de uma sociedade capitalista. Agora, 2016 não é 1964. Vamos pegar alguns pontos e eu paro aqui. Em 1964, a Globo, se instalou uma censura geral na imprensa e só a Globo falava. Em 2016 tem essa meleta aqui. Essa meleta aqui, hoje em dia, tem mais aparelho disso aqui do que gente no país. É verdade. Mas tem 50% a mais de aparelhos celulares do que pessoas no país. que não quer dizer que todo mundo acesse a internet, sabe, etc. Mas, rapidinho, essas coisas se espalham. O controle... Internet não faz luta de classes. Não é pela internet que a gente vai fazer luta de classes. Mas a internet bloqueia determinadas possibilidades do controle do capital sobre o trabalho. E um jeito, de cara, é a condição imediata da censura. Dois. Eles fizeram um golpe. Hillary Clinton. E o resultado foi Donald Trump. Em Brexit. O golpe estava completamente assentado na multilateralidade Hillary Clinton, CFR, Council of Foreign Relations, e todo um establishment que não é só norte-americano, mas que é puxado fundamentalmente pelos Estados Unidos. O resultado da eleição não foi o esperado. Seguramente, está aí um jogo de negociações internas que é difícil a gente entender. Então, se vocês olharem, tem caravanas e caravanas de beijamão para os Estados Unidos. Desde o golpe. É uma sequência de caravanas para os Estados Unidos. Meio pedido desculpa. Mas não pelo golpe. Mas ele não era porque o golpe não está arrumado com eles. E, obviamente, que a direção impressa pelo Trump e pela nova direita europeia fecha espaço para o capital imperialismo brasileiro entrar como estava a merplante. Portanto, tem tensões novas, inter-imperialistas, e os nossos golpistas vão lá para dizer eu não vou fazer nada contra vocês. Eles vão lá fazer exercício de curvatura de espina. que eles têm já bastante cuidado. Já tem feito. Se a gente olhar nas disputas inter-imperialistas hoje e no crescimento do que eu chamei de capital imperialismo, a manutenção das posições está dependendo cada vez mais da entrada bélica. e basta ver a entrada da Rússia no enfrentamento sírio e a entrada da China no controle tanto do mar da China quanto agora frente às aliaças do Trump de bombardear a Coreia. Porque aí é bombardear do lado. E do lado ele é mais complicado do lado com bomba atômica. São situações ainda bem mais complexas. Mas, o Brasil, a expansão do capitalismo nunca é a expansão da vida boa. A expansão do capitalismo é a expansão das tensões. A expansão do capitalismo no Brasil hoje é indetorquível. Não tem como voltar atrás no capitalismo para se manter capitalista. Só tem como ir para frente e superar o capitalismo. Manter o capitalismo nas condições hoje brasileiras exige avançar uma massa trabalhadora gigantesca. Por mais que a burguesia tenha esses avalios privados de hegemonia, por mais que a direita entre a merção, por mais que a milícia entre na favela, na exceção, as contradições estão na nossa carne. Não estão mais só na fantasia tão cotidiana. e essa população se levanta. Pode demorar, mas se levanta. Eu vou parar aqui, porque, como vocês veem, eu escrevi página demais. Só para lembrar aqui, nós temos um golpe tipicamente, cuja resultante é um golpe da burguesia contra a classe trabalhadora. Mas esse golpe não foi arquitetado homogeneamente. É um golpe que está cheio de contradições internas, cheio de contradições internas. Nenhuma das forças tem a saída. Daí, mais urgente, mais grave, mobilizações massivas frente a esse golpe. Porque é na luta que a gente se educa. É na luta que a gente vai enxergar onde é que estão, onde cada lado está, onde cada um está. A gente fala muito dessa educação, porque essa discussão, hoje, de estudar no Meseiro Brasileiro, é fundamental para a gente não cair na próxima espada. Porém, é na luta que isso vai se evidenciar. Nós estamos em cima dela. de novo a luta. Obrigado. Aplausos Muito bem, nós passamos agora a uma pergunta de perguntas. Acredita-se que existe um projeto político de recolonização da América Latina? Eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso. Se concorre que existe esse projeto político ou não, qual é a tua opinião? E a outra questão, parece que tem uma onda de volta, não volta no sentido de que não estava, mas da direita, da extrema direita, a cenário político mundial. Os países que até no passado recente, a esquerda, o centro-esquerda e a esquerda, provavelmente, tem que pegar o poder político no Brasil. No caso dos Estados Unidos, a França agora está um pouco ameaçada para tal, em muitos países. E se isso é, em partes, o projeto ou é melhor com o chamado terrorismo do Estado Islâmico, que é o discurso que tem sido usado mais para poder assegurar o voto nesse caso. Por exemplo, o caso da França. Isso, ela usa diretamente essa questão de barrar os muçulmanos, combater o voto. O Trump também usou essas falas para poder engajar o voto. Meu nome é Davi. Boa noite, meu nome é Yasmin. Primeiramente, queria agradecer, primeiro de fora tempo, depois gostaria de agradecer pela aula. e eu queria perguntar qual é a sua perspectiva em relação à construção dessa greve geral do dia 28, que eu não sei se eu fico animada, triste ou bem animada em relação a isso. Boa noite, meu nome é Aita, eu sou estudante de Direito, agradeço o espaço. A minha pergunta vai no sentido dos debates que a gente tem hoje dentro da esquerda sobre uma reorganização, uma nova estratégia. E a minha pergunta é no sentido de, entendendo que é o fim de um ciclo de lutas, do projeto democrático popular. O que a gente tem visto ainda é que algumas organizações de esquerda, elas ainda acreditam que esse projeto ainda é válido. Acreditam que o que aconteceu foi uma má condução. O que eu queria saber é se esse projeto já deu o que tinha para dar, ou se ele realmente não tem mais vez na história do país. Porque essa crise que está colocada no Brasil, e eu acredito que o Brasil é a bola da vez do capitalismo mundial, no sentido da profundidade da crise. Porque conflui uma crise que é uma crise capitalista clássica, de redução da taxa de lucro, uma crise da própria compressão dos mercados exportadores do Brasil, do caráter de exportador de commodities da economia brasileira, uma crise política que se expressa na evaporação da capacidade de liderança, de todas as lideranças que foram construídas nesses 40 anos de ascensão do liberalismo e de redemocratização no Brasil. Então, há um vácuo de liderança gigantesco. É óbvio que como não tem um novo construído, há um reforço da classe trabalhadora numa posição, um passado idealizado que nunca de fato existiu. Então, é óbvio que as pesquisas vão reforçar a ideia do mundo em 2018. Então, isso reforça essa posição. Mas eu queria, na questão da construção desse novo, desse reposicionamento, tanto dos aparentes privados de hegemonia, mas principalmente do reposicionamento dos militantes. Sair da posição do militante profissionalizado, buscando empreguinho e buscando projetinho de pesquisa, para o militante comprometido com a transformação real da sociedade brasileira. Como fazer esse reposicionamento? Porque o que eu vejo é um reforço, em muitos sentidos, de posições antigas, só que com roupagens novas. Lá no final da ditadura, quem ocupou o papel hegemônico na esquerda brasileira foi o catolicismo. O papel das pastorais de base, o papel do pensamento católico, da caridade cristã, tudo isso. Mas agora esse catolicismo está fora de moda, principalmente por uma grande parte da juventude. Onde entra, quem entra no lugar dele, entra o pós-modernismo, entra o imperialismo cultural, através de todo o Nildo Sefco, o Netflix, isso daí, que vai dominando a forma de pensar da juventude brasileira. E quem vai ter que dar a saída nova, justamente é a juventude. Vai precisar reforçar o estudo, e eu queria que você colocasse o papel do estudo, da teoria e do resgate profundo do marxismo. A gente fica falando porque, daí eu critico, no sentido de provocar, não provocar, mas de colocar a tua fala final, vamos para a luta, vamos para a luta para onde? Porque eu acho que vamos para a luta, no sentido de construção, de formar lideranças para enfrentar esse novo processo, que vão reposicionar a esquerda, reposicionar a luta de massa que vai surgir, não tem mais como não surgir. O que está posto na sociedade brasileira é um desemprego de mais de 20%, é um projeto de terceirização aprovado, que é uma destruição profunda dos relacionamentos de trabalho, uma reforma trabalhista violenta, é o fim do serviço público. Então, todo mundo que está aqui, que tem o sonhozinho de ser servidor público, está em risco, não tem mais o sonho de ser servidorismo público. É o que você coloca no teorio, as expropriações secundárias, o fim dos direitos, enfim, todos disponíveis para exploração capitalista. Eu queria saber como reposicionar o militante e, através do militante, a esquerda brasileira e fugir dessas novas armadilhas que estão colocadas, que são extremamente sedutoras, porque oferecem um pensamento fácil, sem necessidade do isolamento do estudo e do isolamento de enfrentar a solidão do estudo, que é tão difícil que poucos são tenham coragem de enfrentar. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu quero fazer uma afirmação que muitos podem achar complicada, mas ao longo da minha história de vida e de luta, eu pude confissar mais na prática. Só é possível a realização do ser humano dentro da sociedade capitalista na luta. É impossível outra forma de realização humana. Não existe. É cada um só refletir internamente sobre isso que pode chegar às conclusões. Mas, ô Regina, a minha questão colocada, para mim, que é uma coisa importante que gostaria de ouvir de você, é a construção do sujeito político, que para mim é fundamental. Porque sem a construção do sujeito político, é impossível você elaborar uma proposta política emocionária. E sem esse projeto, não é possível você estudar as grandes máximas. Eu gostaria que você colocasse algumas questões sobre isso. Obrigado. Olá, eu sou a Natália. Está convida? Entre tantos assuntos interessantes aqui, um tipo especial, que é muito curioso para saber, é sobre a internet, porque você colocou ela como não instrumento de luta de raça. Eu queria que você perguntasse um pouquinho mais. Como é que eu vou tentar, sucintamente, um por um? Davi, bom, eu acho que, tanto a questão da recolonização, quanto a questão da onda de extrema-direita, a meu juízo vem hoje no rojo do aumento de tensões interimperialísticas que a gente vai ter de enfrentar. Que não é pequeno. Tanto para os exemplos que foram dados, o caso dos Estados Unidos e da França, certamente, sempre tem um projeto pela direita. O projeto está colocado. Mas, esse avanço da direita não resulta daquele projeto. Resulta das tensões que estão colocadas, das contradições que estão colocadas e que não têm saída naquele espaço. Então, esse é terrível. A gente está falando de escândalo jurídico, por exemplo. Aquele primeiro ataque terrorista na França, lá do Charlier Vidor, é bem peculiar de assistir o conjunto do fenômeno. Não tem que tratar aqui, mas, por exemplo, teve emissos programas de televisão de duas horas e meia, de homenagem à polícia, na França. Vocês imaginam isso? Duas horas e meia, para o meu policial que lindo. Deixa de ser, inclusive, a França tem uma tradição de serviço público, de defesa do serviço público. Deixa de ser a defesa do serviço público para ser a atuação do policial. Históricamente, na França, tem uma diferença bem grande. Aquele momento, o primeiro episódio é todo muito mal explicado. Tudo ele é mal explicado. E a própria televisão interferiu lá, apagando. O racismo na França não resulta de nenhum terrorismo. O racismo na França resulta, na França, na Inglaterra, na Europa como um todo, e nos Estados Unidos, hoje em dia, resulta em grande vida da ação do capital. Que ele desloca a capital para explorar o trabalhador fora, deixa, rebaixa as condições dos trabalhadores nacionais e depois ele vem para fazer a defesa do trabalhador nacional contra o trabalhador estrangeiro. Gente, o que é isso? Eu vou repetir. Quem é que devastou a condição dos trabalhadores na Europa? Deslocalizando a empresa. Ou nos Estados Unidos. Se não for um mega, big, enorme capital. Ele se desloca. Ele se desloca significa que ele ganha mais lá fora. Quando ele ganha mais lá fora, ele paga imposto para os Estados Unidos. imperenia quer dizer que interessa em parte para a classe trabalhadora do país, da nação, o impereniano. Se você olha as discussões hoje, no cenário internacional, um denuncia o outro como imperenia, mas assim mesmo não se vê. Do que é que eu estou tentando colocar bem claro? O racismo é uma das pernas de qualquer dominação de classe. É terrível. E no caso, do terrorismo islâmico é racismo pura e simples. Racismo tem muitas cores. E racismo pode incidir sobre o branco. É bom que se saiba, porque o branco acha que está salvo do racismo. É bom lembrar que tuou praticamente todos os mortos pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial. Nos campos de concentração, eram brancos e muitos de onda azul. Portanto, racismo é um dos pés da dominação capitalista. eu não diria que essa onda de extrema direita é uma onda organizada, mas as contradições atuais não estão mais permitindo o engolo de uma esquerda do capital afora. Está colocando cada vez mais a exigência de uma esquerda de verdade. Depois de 20 anos de predominamento avançador, disso que eu estou chamando o hegemonismo empresarial ou o ativismo empresarial, lá fora e aqui. só que lá fora eu não tenho pesquisa para dizer. Eu só posso ver os grandes números. Mas, aqui tem. Acho que é a história da recolonização da América Latina. É, que eu vou assim também com muita cautela. Acho que são temas muito complexos que a gente tem de devagar. A América Latina tem uma posição subalterna frente aos Estados Unidos historicamente. historicamente. Tivemos, tem dois governos que tem uma posição um pouco mais autônoma, né? Três. Cuba, Venezuela e Bolívia, que tem uma posição bastante firme com relação a isso. Especialmente Cuba e Venezuela cercados permanentemente pelos Estados Unidos. Cercados e arraçados permanentemente pelos Estados Unidos. as condições de uma recolonização colocadas como idêntica ao período do anterior não me parecem gostas. Há risco de uma recolonização dos tipos precedentes. Isto é, da ocupação político-militar de determinados países. Há riscos grandes para a dominação. E um deles é o esfarcelamento dos Estados Unidos, que foi o que aconteceu no Oriente Médio. Se isso de fato acontecer, aqui, a gente tem uma proporção de desastres que ficam difíceis de controlar. Para, olha só, a burguesia mais poderosa do mundo não controla suas próprias consequências. Nenhuma classe é teleológica no processo histórico. Ela vai fazendo porque precisa, mas vai devastando porque ela precisa para continuar essa classe dominante. Ela vai sendo empurrada para a frente. Então, impossível não é. Mas, sim, é uma catástrofe inclusive para a classe do Nenhuma. É importante ter isso meio claro que é uma situação, o caso da Venezuela é um caso em que eles estão já começando a apostar e acabar com a Venezuela. Então, a situação, o apoio à Venezuela é absolutamente necessário. da autodeterminação da Venezuela é uma condição e em especial dos processos revolucionários na Venezuela. Mas, eu acho que a discussão tem de passar por uma escala um pouco mais alta para depois chegar nesse ponto. E, eu acho, é para estar animada ou triste? É para estar animadíssima. Por quê? porque nós é sinal de que a gente está conseguindo reunir forças diversas para o enfrentamento urgentíssimo desse golpe pela via do trabalho, pela via do enfrentamento ali onde é crucial que é a via do trabalho, da organização dos trabalhadores. O que é que vai dar como organização para frente? Qual vai ser o resultado? A gente não sabe, mas, o movimento que a gente está fazendo é alguma coisa que a gente vai levar para nós na vida. O Danilo disse um negócio que eu tinha dito hoje de tarde que toda feliz de ouvir falou que eu tenho felicidade das lutas que eu entrei e me derrotaram. Porque as lutas que eu entrei eram lutas que me fizeram GMP. Fui derrotada porque sou GMP. E continua urgente. Eu não acho que a gente vai ser derrotado mas eu só estou querendo lembrar que é na luta que a gente ganha sentido. E esse sentido é uma coisa que não se compra e não se vende não é redutível ao mercado. Todo mundo sabe que o mais importante na vida não se compra e não se vende. Mas, de alguma maneira, tudo que querem empurrar na goela abaixo da gente é que só vale o que compra e o que vende. Então, nessa fala do Danilo assina embaixo depois a gente chega lá no sujeito político. Então, é uma animadíssima, é uma experiência maravilhosa de retomar tirando as máscaras do processo anterior. Gente, o que é que tem melhor? Tem nada melhor. A gente está podendo enfrentar para a frente de cara limpa e, de novo, trazendo o que faz sentido para a existência humana. Acho que é. Eu estou animadíssima. Igor, PDP, Projeto Democrático Popular. Bom, eu não vou entrar nessa discussão, uma discussão cumprida para facilitar para todo mundo é assim. Tem uns que acreditam que o Brasil ainda não está maduro para o socialismo. Não está pronto. Então, por que não está pronto a nossa etapa da ida democrática popular? E que, portanto, a gente tem que se limitar à etapa democrática que é pronto. E tem outros que acham que, portanto, a estratégia é democrática popular. e tem outros feito eu que acham que a estratégia é socialista, anticapitalista. Aí, muitas vezes dizem Ah, você é mulher do socialismo já. Lógico. Se eu pudesse, não é uma coisa. O que é socialismo? Socialismo é uma construção coletiva, não é uma coisa nem da definição de uma estratégia, nem da vontade. Ou ele é uma construção coletiva e não é. Então, portanto, para que tenha socialismo? Alguém tem que estar falando de socialismo. Uma das grandes vantagens da campanha atual, tanto nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, quanto na França, foi que alguns temas voltaram a aparecer na Europa. Igualdade, classe social, exploração, tudo isso tinha desaparecido. Tudo isso faltou, tanto nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, quanto na França. Ganhar? Não, não é? Não. Mas, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o ferramento está colocado. Bora? Dá para fazer já? Não, não deu. Vamos embora, continua. Vamos em frente. Eu acho que a discussão do TDP fundamentalmente é isso. Não isso do Diese, gostei. Cadê? Olha, eu gostei da apresentação do Diese. O Diese é uma das coisas mais importantes que a gente teve. E ainda é, é uma coisa relevante. Mas, eu vou te dizer, enquanto, eu vou só fazer uma comparação do Diese com o IBGE, para vocês terem uma ideia da diferença do que a burguesia é para pegar um aparelho de dados do governo e massacrar. Vocês sabem quem é o presidente do IBGE hoje em dia? Eu chamo Paulo Rebello de Castro. Não guardem esse nome só para, só se vocês quiserem ter mal-estar. Paulo Rebello de Castro é um, ele vem do setor bancário, ele tem uma pastil, o pastil é Fundação e Associação Centro-Emocrativa. Esse aparelho que vai de hegemonia é chamado Instituto Atlântico. Que ele é o encabeçador. O Instituto Atlântico, se eu não me engano, é criado em 1990 e tem como objetivo formular política pública e formular lei e formular grandes projetos de lei. É burguesia que se reúne para dizer para onde que a gente quer ir. Chama uma estratégia tática básica. Então, política de voucher, capitalismo para os pobres, chama empreendedorismo, chama colaborador, tudo isso. Está lá desde os anos 90, é um programa do Rebello de Castro. O que foi? O que queria o Ministério da Fazenda ou do Planejamento, mas ganhou o IBGE? O que é que esse cara fez? Isso eu trouxe para mostrar para vocês. Esse cara simplesmente entrou no IBGE e está retalhando a estrutura de dados nacionais. A tal ponto que o lindo jornal Valor Econômico diz assim, cadê? Em seminário no Rio para analistas de mercado, o IBGE fez um seminário do Rio para analistas de mercado. Então, já começa por aí. Em seminário no Rio para analistas de mercado, o IBGE disse que a fórmula de ajuste sazonal das duas pesquisas, pesquisa mensal do comércio e pesquisa mensal de serviços, após mudança de metodologia, após mudança de metodologia, prestem atenção, você já sabe o que eu estou falando, a fórmula de metodologia ainda precisa de mais tempo para ser consolidada e conseguir ajustar os efeitos sazonais dos dados. é tudo para vocês não entenderem mesmo. Está dizendo que deu merda. Não ajuste, para o mercado, não está dizendo para a gente, não, está dizendo para os analistas de mercado. Olha bem, agora, esse aqui a gente vai entender. O seminário foi realizado após o mercado, bom, o mercado, você sabe, é um sujeito que nesse dia veio vestido de amarelo após o mercado ter contestado a forte revisão das pesquisas de janeiro. Os resultados do comércio e dos serviços foram revisados de menos 0,7% para mais 5,5% e de menos 2,2% para serviços, menos 2,2% para mais 0,2%. O mercado reclamou, disse, olha só, não dá para trabalhar assim, se você vai ficar falsificando os dados, traduzindo aquilo que está escrito, se você vai ficar falsificando os dados, você não tem como analisar o mercado. Mas isso é o que o cara está fazendo lá. Além disso, esse cara está mudando a estrutura dos censos, a começar a ter um censo agropecuário, que é um censo fundamental no país hoje que está mudando isso. Portanto, enfrentem todas as ajudas são nossas lutas. Essas são nossas lutas. Eu gostaria, eu também vou botar ponto de ES, soltar mais uma. Mas o de ES tem condições de fazer pesquisa da classe trabalhadora e não ficar fazendo pesquisa para o capital sabendo onde está a classe trabalhadora. Tem, já fez. Mas a gente tem de enfrentar isso mais ao vigor teórico e tem condição de fazer. Tem de enfrentar esse negócio. Agora, essa história do IBGE é alguma coisa especialmente dramática que a gente tem de estar super atento porque no meio é um ataque generalizado às posições da classe trabalhadora. Inclusive nas estatísticas. Mas o que você disse? A construção do novo reposicionamento da militância juventude de teoria marxista foi conhecimento dá trabalho. Conhecimento queima festana. Conhecimento só é de fato conhecimento quando a gente também socializa esse conhecimento. Conhecimento não tem fórmula feita, não tem nenhuma garantia de que você vai queimar as festanas e vai chegar para o lugar certo. Essa garantia não está posta. portanto o processo de conhecimento é alguma coisa que tem de ser uma iniciativa permanente. Não pode ser simplesmente uma pasta com mingau de aveia que é empurrado ela abaixo como se fosse a estratégia. A gente hoje tem claro que nós temos muito mais condições de avançar nas pesquisas coletivamente do que tínhamos há 30 anos atrás mas nós não temos ainda a prática disso nós temos que fazer nós temos de mexer nessa universidade na escala tem de mexer nessa universidade na qualidade mexer na quantidade e na qualidade tem de aumentar e aumentando trazer exigências de outro tipo que não são melhores são eventualmente maiores marxismo é muito mais complexo do que entender como operar a teoria liberal é infinitamente mais complexo nem por isso menos interessante menos rico teoria para compreender a vida social é a teoria do ser social a gente tem de enfrentar uma teoria pobre e rasteira de um ser humano de natureza quando a gente sabe que a gente está enfrentando uma vida social histórica um exemplo que eu dei de tarde qual é a ciência contemporânea a ciência contemporânea uma parte de ciência de ponta contemporânea é isso aqui vai juntar com a questão da Natália uma parte dessa ciência hoje é financiada por institutos sem fim lucrativos de novo esse troço me persegue eu tenho a impressão é financiado aliás o Mariana Salles acabou de implementar no Brasil um centro de pesquisas sem fim lucrativo a gente vai ter de pensar juntos o que esse troço significa não vai ter de enfrentar isso já é o que é especialmente nos Estados Unidos a formação dessa militância hoje tem como ontem não é se você pegar o Lenin eu pegar o Marx pega a crítica do programa de gola o Marx não faz nenhuma concessão na crítica do programa de gola ele pode não ter como fazer ele pode não ter o resultado mas ele vai dizer olha bem as contradições são essas nesse programa esse programa social democrático confia no Estado a solução para a classe trabalhadora é o que está fazendo na crítica do programa de gola pega os textos os textos do Lenin partem sempre da compreensão de que a massa trabalhadora tem como chegar lá e para chegar lá a gente tem que socializar o que a gente tem e não dar uma papinha fácil de engolir mas ela está com o resultado não tem papinha papinha é libertar que forma o destentado é o pensamento liberal que forma o que? para quem? teoria é uma caixa de ferramentas que você pega e joga fora você não tem nenhum compromisso com aquela ferramenta teoria não é isso e nenhuma teoria é alguma coisa descomprometida qualquer teoria tem um profundo compromisso com alguma visão do ser social qual é a visão do ser social que está na base de uma ciência que propõe hoje encher os seres humanos de chip para que ele não precise mais dormir eu hoje eu apresentei duas palestras diferentes elas vão se misturando eu não estou com o nome do cara aqui mas é um livro chamado 24 sobre 7 24 horas sobre 7 dias por semana os fins capitalistas do som procurem esse livro publicado pela COSAC está disponível na internet em algum lugar 24 sobre 7 24 barra 7 os fins capitalistas não o título é um pouco mais complicado o capitalismo tardio e os fins do som é esse o título quais são os fins do som para que serve o som para que serve o som repara o que é colocado para a gente o som é um momento que você para a atividade parou a atividade tu não é produtivo você precisa desligar para que precisa desligar por que a gente precisa dormir 8 horas a gente pode dormir menos por que a gente não pode implantar um chip no cérebro que tire o som que deixe a gente bem durante o dia e com isso a gente possa ganhar mais dinheiro e ser mais produtivo por que eu não posso livremente colocar um chip no meu cérebro vai por que mesmo é esse o argumento então o fim do som é um trocadilho de problema como é que acaba com o som o que é que não está dito o som não é só a reposição da força de trabalho o som é também o momento de uma atividade onírica riquíssima para o ser humano para o ser social é o momento em que as experiências do dia são retrabalhadas de novo tudo pode ouvir falar de Freud ele não é simplesmente nosso corpo não é uma máquina nós somos seres sociais construídos socialmente com camadas de história de afeto uma coisa absolutamente maravilhosa essa neurobiologia que está colocada hoje é corpo máquina então a gente está falando do pão moderno mas a próxima formação dos jovens é hiperpositivista pão moderno foi década passada está passando de moda e agora vem o hiperpositivismo e o hiperpositivismo é melhoramento biológico melhoramento biológico é isso não, eu quero um chip para a promessa cinco horas para eu ser mais competitivo em nome da liberdade olha bem vamos deixar bem claro liberdade é aquilo que a gente dispõe quando a necessidade está satisfeita política liberdade é aquilo que nós dispomos para uma enorme capacidade de intenção humana sempre que a necessidade está satisfeita se a necessidade não está satisfeita o que você está vivendo é necessidade e necessidade é o oposto de liberdade procurem qualquer dicionário vão lá ver o que significa liberdade o que significa necessidade liberdade é o que vem para além da necessidade capitalismo é o único maior produção de classes que apresenta a necessidade como se fosse liberdade se a gente não for capaz de ver isso todo o tempo o primeiro passo nos pega a política da necessidade portanto eu não tenho como a gente eu não tenho como dizer a vocês não venda força de trabalho não posso dizer isso a ninguém estamos em uma sociedade capitalista mas posso dizer saibam sempre que estão vendendo força de trabalho e saibam sempre que sempre que você vende força de trabalho alguém ganha a gente tem que enxergar o mundo real que é no mundo real que a gente leva a luta e o que é que houve nos últimos anos um apagamento disso então a discussão do Maurício da teoria marxista etc foi um apagamento tudo isso tinha luta de novo nunca parou de lutar e a classe trabalhadora lutou e lutou bastante mas lutou pouco e agora para terminar Danilo fez uma questão sujeito político e para a prática para as proposições políticas bom Danilo eu tenho certeza da necessidade de partido mas eu tenho certeza que o partido tem de voltar a ser mais do que a parte no processo eleitoral ou não será nunca partido da classe trabalhadora partido nem Lenin nem Marx nem Grams nem nenhum autor o partido é igual à aquela coisa que se chama partido e que disputa voto partido da classe é a forma pela qual a classe se organiza o partido da classe pode ser uma federação o partido da classe pode ser um único momento mas o partido da classe é a forma como a classe se organiza e como se dá direção a esse conjunto dar direção a esse conjunto não é eu quero dirigir é como esse conjunto constrói suas formas de direção eu acho que isso é Lenin isso é Marx na Internacional Marx dizia na Internacional que manifesta que os comunistas não fazem partidos para expor a eleição nacional o Lenin vai construir um tipo de partido em função das condições específicas da União Nacional eu ainda acho que é um partido mas tenho certeza que uma parte da experiência internacional foi queimada nos últimos anos nos partidos nacionais e na crença de que o partido local consegue por acúmulos sucessivos levar finalmente a uma mudança de patamar da democracia que levaria finalmente ao sucedido e acho que esse aprendizado agora tem triste então portanto acho que a gente tem vários focos de organização da classe trabalhadora hoje no Brasil acho que são de verdade essa classe trabalhadora e não uma esquerda para o capital a gente a gente já tem experiência de uma esquerda para o capital não tem nenhuma raza que a gente caia de novo nessa espanhola essa é a minha aposta eu não sei como ir além disso o que eu disse que é a internet a internet é controlada o celular é controlado mas controlar todas as comunicações do mundo como está fazendo o echelon por exemplo a eficácia dele é baixa para a luz também ela é uma eficácia pontual porque ela é pontual para alguns alvos específicos não tem como controlar todo mundo se desse para controlar todo mundo vai acontecer para implementar um chip em todo mundo a gente tem que sair desse esquema que acha que está tudo dominado mas a internet tem a internet é proprietária nos últimos mil anos tudo o que houve como avanço tecnológico veio da luta contra a propriedade isso aqui esse aqui é um Samsung a base desse Samsung é um Android o Android tem como base o programa Linux que era um programa contra a propriedade é um programa que está dentro da propriedade hoje aqui não era simplesmente era contra qualquer propriedade a tal ponto que pela primeira vez nos Estados Unidos a palavra livre que sempre quis dizer essa livre para o capital mudou de sentido passou a ser livre de propriedade não é uma mudança de sentido pequena não as condições do enfrentamento estão colocadas a internet não é o que eu estava pensando em dizer a internet não é um terreno no qual essa luta vai se passar por que razão? em primeiro lugar a internet é basicamente proprietária em segundo lugar a luta vai ter de se passar nas relações sociais concretas e não no terreno abstrato da troca de mensagens mas a escala da luta hoje exige que a gente enfrente a propriedade em todos os níveis inclusive ali onde só nasce uma internet porque não tinha mais como controlar a possibilidade de contatos internacionais por outro meio então nasce uma internet controlada nasce uma internet como forma de de controlar o que estava para emergir etc e ainda assim ainda assim cheia de lutas embora a gente saiba nos últimos cenários são de luta eu tenho absoluta certeza que hoje no mundo ou a gente enfrenta o capital no mundo reaprende o internacionalismo ou as disputas interinterialistas correm o risco de capturar a gente para defender a minha burguesia contra a outra burguesia o meu desenvolvimento contra o outro desenvolvimento isso é o que está posto na Europa é o que está posto nos Estados Unidos e não é impossível que chegue aqui portanto é em defesa da humanidade a luta da classe trabalhadora do outro capital é só isso que eu tinha mais para perguntar de 15 e 17 de maio o tema será a educação na América Latina centrada na experiência da reforma de Córdoba de 1918 eu queria agradecer imensamente a visita da Virginia é um prazer é um prazer que ela aqui será a primeira de muitas outras vezes e ela está sempre com as portas abertas não só nos nossos eventos mas em todas as atividades que realizamos durante o ano muito obrigado a todos o ano Aplausos Aplausos